Atenção Brasil, atenção você que está chegando agora aqui na Record. Esse homem que você está vendo se chama Anthony David, ou Anthony Davi, conhecido como El Gringo. El Gringo tem formação superior. Ele fez faculdade de engenharia eletrônica na Inglaterra. Tem uma empresa em consultoria de segurança inteligente em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Vem pra mim, por favor. E agora a polícia descobre que, em vez desse sujeito aproveitar toda a sua inteligência, todo o seu trabalho lá na Inglaterra, todos os seus estudos na Inglaterra, não é pra qualquer pessoa, não é? É difícil você conseguir se sustentar e também passar numa universidade, conseguir um ingresso numa universidade na Inglaterra. Ele faz parte, na verdade, segundo a investigação, de um esquema internacional de tráfico de drogas, de explosivos e de armamento. Acompanhe comigo a reportagem. Estas imagens exclusivas mostram a cocaína sendo preparada no Paraguai. Italiano, tá bom? Aqui os caras mexendo, fazendo queijo. O italiano citado, na verdade, é israelense. O importador do tráfico exigia os vídeos antes que a cocaína fosse enviada para o Brasil. Essa aqui é a base pura, entendeu? A base pura. Tem que ser derretida ainda, entendeu? A preocupação era de estar importando uma droga pura. Essa aqui é a base pura, entendeu? A base pura, cheirosa, cara. Sequinha, 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 entendeu? Ó. Tá chegando? Chega a estralar, cara. Entendeu? Chega a estralar. 100 quilos tem aqui. Aqui tá uma... Já é lá em tapa de tijolo, já. Em pedra, já. Até a data tinha que ser comprovada antes do produto ser enviado. 11, 11 de agosto. Então, às 8 horas da manhã, 11 de agosto, em 2020. Anthony David Shetman, ou simplesmente El Gringo, vive no Brasil há 10 anos. Nas fotos, o criminoso, que também tinha outras duas nacionalidades, americana e inglesa, sempre ostentava armas de grosso calibre. Os agentes interceptaram ligações telefônicas por 15 dias e flagraram conversas que demonstraram que ele era uma espécie de empresário do tráfico. Numa delas, El Gringo se mostra preocupado com uma operação da Polícia Federal. Experiente em fazer a rota do tráfico, o homem reforça a preocupação com a blitz. Olá, irmão. Não, 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 não. Eu sei de onde eu vou estar falando. Ou seja, onde você me está falando, eu sei de onde tem o operativo. Sempre. Ah, tranquilizate. Não passe por aí. Não se preocupe, não passe por aí. A não ser que você já tenha arreglado e diga, bueno, passe por aí. Verão? E ordena que os chamados matutos façam um caminho diferente. É uma operação federal, papá. É uma operação federal. Este se move um lado para o outro. Tem que cuidar, papá. Ou seja, se vai para lá, vai para o outro Mato Grosso. Antony foi preso no bairro da Lapa pelos agentes da Delegacia de Roubos e Furtos, DRF. No momento da prisão, estava com este carro de luxo clonado e apresentou documentos falsos à polícia. O veículo, na verdade, foi roubado em junho deste ano. O estrangeiro importava drogas, armas e explosivos. A mercadoria saía das fronteiras com o Mato Grosso e Paraguai. Segundo a investigação, a encomenda vinha em carros de passeio e batedores em duas motos faziam a segurança. O destino final eram comunidades cariocas, como a Rocinha, na Zona Sul. Os agentes esperavam uma carga de armas que ia chegar na Rocinha, mas os criminosos conseguiram desviar a rota para o material não ser apreendido. El Gringo fornecia ainda drogas, armamentos e explosivos para o Morro do Turano, na Zona Norte da capital, e para o Jardim Catarina, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Agora, a delegacia está atrás de outros integrantes da quadrilha. De acordo com informações dos policiais, o estrangeiro contava com um grande número de matutos, que são os atravessadores, que iam até o exterior comprar a droga no atacado. Depois, elas eram vendidas para os consumidores nas comunidades cariocas. De acordo com a investigação, o estrangeiro é considerado um homem extremamente inteligente. Ele sempre tinha na ponta do lápis o lucro que ia conseguir com essa operação. Anotações com a contabilidade da quadrilha também foram apreendidas. É um indivíduo com formação em engenharia eletrônica, formação no Reino Unido, ou seja, na Inglaterra. Ele frequentou, por ter ascendência israelense, teve acesso a diversas informações de inteligência de Israel, de inteligência corporativa, inteligência privada. Ele tinha uma empresa, inclusive, nos Estados Unidos disso, na Flórida, que foi fechada. Tinha também uma holding, uma empresa no Reino Unido, e uma empresa em Floripa de consultoria em segurança e inteligência. Ou seja, era um indivíduo com extremo conhecimento, com extrema habilidade específica, e usava essa habilidade às portas que esse mercado lhe favoreceu para importar justamente armas, drogas, munições e explosivos para facções criminosas.